Um grupo de jovens da comunidade do Cabeço, na cidade de Jandaíra, que fica a mais ou menos 130 quilômetros da capital, Natal, criou a Joca, a Associação dos Jovens Agroecologistas Amigos do Cabeço. E uma das principais atuações da Joca é na comercialização de mel, produzido por um tipo de abelha muito presente na região, a abelha jandaíra. A abelha jandaíra é uma espécie natural do Nordeste Brasileiro. Diferente da maioria das abelhas conhecidas pelas lísticas amarelas e pretas, a jandaíra possui abdômen escuro e não tem ferrão. Além de emprestar seu nome ao município de Jandaíra, também foi o que impulsionou a criação da Joca, a Associação dos Jovens Agroecologistas Amigos do Cabeço. A Joca surgiu em 2009 por iniciativa de jovens com o objetivo de mudança na comunidade, de fortalecimento de vivências na comunidade e com um objetivo ainda maior, que é a preservação da abelha jandaíra. É uma abelha que é cultural, da nossa região e que emprestou o nome ao nosso município. O grupo, que completa 10 anos em 2019, é adepto ao movimento Slow Food, criado na Itália no fim dos anos 80. A ideia é que a produção alimentícia valorize mais o produto e o produtor. Em 2008, Francisco Melo viajou até a Itália para participar de um evento relacionado ao grupo. E foi nessa ocasião que ele resolveu criar a Joca. Houve uma seleção de jovens da época, jovens agricultores e estudantes. Eu participei dessa seleção e fui selecionado para participar desse grande encontro mundial de mil jovens, que trabalham na preservação do alimento a nível mundial. E em contato com esses jovens e pessoas de outras comunidades, de diversas partes do mundo, identifiquei que apesar das pessoas passarem por dificuldades em suas comunidades, em seus lugares, mas que tinham superado esse desafio a partir da valorização da sua própria cultura, da valorização do ecossistema local, da biodiversidade, da sua história e dos alimentos que ali existiam. Então eu vim carregado de energias pensando em trabalhar com os jovens aqui da comunidade do Cabeça, no município de Jandaíra, para desenvolver um trabalho associativo. O mel produzido pela abelha Jandaíra, assim como os mais feitos pelas abelhas sem ferrão, é mais fino, mais líquido e mais claro. A primeira diferença que eu falo que existe é da abelha, não do mel. A primeira diferença é que são uma espécie diferente. Consequentemente, o produto mel vai ser também diferente. Então a abelha Jandaíra é diferente da abelha Apis Melifra, do gênero Apis Melifra, uma abelha sem ferrão, uma abelha endêmica da Caatinga, cujo mel é característico dessa espécie. Então as características que esse mel traz, é um mel mais fluido, é um mel que tem um teor de umidade mais elevado, é um mel considerado mais medicinal. O principal projeto da associação é a preservação das abelhas por meio do projeto Jardim Caatingueiro Melífero. Com o objetivo de produzir e aumentar a quantidade dos insetos, a Joca fabrica ninhos de madeira, juntamente com as famílias da comunidade. Então esse projeto aqui é o projeto de conservação de espécies de abelhas nativas sem ferrão, com a implantação de um Jardim Caatingueiro Melífero. É uma tecnologia social de convivência com o semiálido, pensada e desenvolvida pelos jovens da Associação de Jovens Agroecologistas Amigos do Cabeça. Então esse espaço aqui consiste, principalmente foi na recuperação de uma área, uma área degradada, compactada, o solo. Nós começamos a trabalhar o solo para a recuperação e plantios de espécies nativas, melíferas, para alimentar as abelhas. O projeto envolve 20 famílias da comunidade. Então essas 20 famílias passaram, desde o início do projeto, por capacitação em meliponicultura básica, um curso de marcenaria básica para a confecção das próprias caixas, um curso de desenvolvimento comunitário de gestão participativa. Essa é uma caixa de base quadrada, é a caixa que a gente utiliza para a multiplicação de enxames, e posterior à multiplicação desses enxames, a gente dividir com as famílias aqui da comunidade, para montar os meliponários de produção familiar. Nós estamos embaixo do meliponário matriz, que faz parte do Jardim Catingueiro Melífero. Foi uma tecnologia pensada e desenvolvida pelos jovens da Associação para a conservação das espécies de abelhas nativas sem ferrão, principalmente a Jandaíra, aqui no nosso município de Jandaíra, na comunidade do Cabeça. Então eu vou abrir aqui a caixa para vocês verem a parte de dentro da caixa, como é constituído a parte dos potes de mel da abelha, do ninho, onde fica a família, que é na parte de baixo. Então nessa parte aqui de cima, a gente trabalha, nessa caixa aqui, trabalha como essa parte aqui, a gente chama de melgueira, que é a parte onde a abelha armazena o alimento dela, no caso o mel em potes de cera. Não só o mel, mas como também o pólen. Mas a joca não veio só para auxiliar na preservação da abelha jandaíra. O êxodo rural, principalmente por parte dos jovens da região, era algo problemático. Já a Isa de Oliveira, atual presidente da associação, não entendia por que ela precisaria sair da comunidade do Cabeça para mudar sua realidade. Eles não viam perspectiva aqui na comunidade. Eu me sentia muito preocupada, porque eu nasci e me criei na comunidade e eu vi aqui como o meu futuro. Mas, no entanto, a gente achava que viver aqui a gente não ia ter uma mudança de realidade. Então a gente teve a oportunidade de estudar, de buscar fazer um curso superior, mas isso não era motivo para a gente sair da comunidade. A gente poderia sim estudar e voltar para a comunidade, para a gente dar a nossa contribuição de vivência. E que aqui a gente poderia sim fazer a mudança, buscar meios de viver melhor. A gente sempre teve a preocupação do envolvimento dos jovens na comunidade. Desde então, as associações que aqui foram formadas sempre foram por nossos pais. E eles não tinham conhecimento do que era um associativismo. E os jovens, eles se sentiam excluídos na comunidade por não participarem de nada. Hoje, a Associação dos Jovens Agroecologistas Amigos do Cabeço significa muito mais do que um simples grupo. O trabalho de mostrar aos jovens que é possível ser bem-sucedido dentro da comunidade proporciona uma recompensa única. Motivo de orgulho, sabe, de... Desculpa. De saber que o jovem... O jovem do campo, ele é possível sim, ele consegue sim fazer mudanças. E... Não precisa a gente ir para fora e esquecer da comunidade. A gente vai sim ir para fora, mas em busca de conhecimento e trazer esse conhecimento para a nossa comunidade e fortalecer a nossa vivência como meios de melhoria de vida. Meios de melhoria e qualidade de vida.